O professor Paulo é professor da Universidade de Lisboa, foi juiz da Corte Europeia de Direitos Humanos, nosso professor na Clínica de Direitos Humanos, que nos brindou com essa aula, na clínica coordenada pelo professor Emílio Santoro. E sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao professor Paulo, por favor. Não sei se me estão a ouvir. Estamos ouvindo. Ótimo, ótimo, excelente. Antes de mais, queria agradecer o convite. É uma grande satisfação poder participar nesta grande conferência internacional que reúne especialistas brasileiros e italianos, e também, da minha parte, com um contributo português. Eu participei, efetivamente, no curso organizado pelo professor Emílio Santoro, meu querido amigo Emílio Santoro, em Florença. Já é o segundo ou terceiro ano em que faço esta colaboração, em que participo neste curso, e faço sempre com muito agrado. Muito agrado, por várias razões, designadamente por ser mais uma ocasião para estar em contato com os nossos colegas brasileiros, com os procuradores, com os juízes, com os defensores públicos. É sempre uma ocasião de troca de impressões muito rica, e é também uma ocasião para transmitir aos colegas brasileiros a importância do conhecimento da jurisprudência da Corte Europeia. Para um jurista brasileiro, é muito importante, efetivamente, ter um conhecimento aprofundado da jurisprudência da Corte Europeia. Porquê? Eu, no fundo, vou repetir aquilo que já disse múltiplas vezes, designadamente, quando me desloco ao Brasil, quer ao STF, quer ao STJ, o STJ, agora presidido por uma grande amiga minha, a conselheira... Estão-me a ouvir? Sim? A conselheira e ministra Maria Tereza Rocha Assis Moura, minha grande amiga, que prefaciou a primeira obra que eu publiquei no Brasil, dedicada, precisamente, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos. É esta obra... Publicada, precisamente, pela Revista dos Tribunais. Nesta obra, nós fizemos uma seleção das principais opiniões emitidas no Tribunal Europeu, na Corte Europeia, que interessavam aos juristas brasileiros. Essas opiniões foram tratadas em várias conferências minhas, quer no STJ, quer no STF, a pedido dos ministros do STJ e do STF. Os temas escolhidos são muito variados, desde a violência doméstica, aos direitos dos reclusos, à crime-migração, não sei se estão a par deste novo conceito, a crime-migração, que cruza o direito dos migrantes com o direito criminal, a problemas relativos à liberdade de expressão e a outros direitos fundamentais. O que eu tive a oportunidade de sublinhar várias vezes nas minhas diversas deslocações ao Brasil é o seguinte, a jurisprudência da Comissão Americana e da Corte Americana de Direitos Humanos é muito influenciada pela jurisprudência do Tribunal Europeu. Eu fiz um estudo com uma professora brasileira, está publicado numa outra obra que também já saiu no Brasil, que é os comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É esta obra publicada na Tirão-Loblange pelo ministro Otávio de Noronha por mim próprio e essa obra reúne vários textos e num dos textos eu e uma professora brasileira, a professora Soraya Sequel, fizemos uma análise do impacto da jurisprudência europeia na jurisprudência da Corte Americana e da Comissão Americana. E estivemos a estudar os acordos, os julgamentos da Corte Americana e as decisões da Comissão Americana que citam, referem a jurisprudência europeia e cerca de 70% ou 80% das decisões da Corte Americana e da Comissão Americana citam, tomam como referência fundamental, como fundamento, a jurisprudência europeia. Portanto, através do Tribunal de São José da Costa Rica e através da Comissão de Washington, da Comissão Americana, os padrões, os standards de avaliação da jurisprudência europeia são, no fundo, absorvidos, são recebidos pela jurisprudência de direitos humanos de São José da Costa Rica e de Washington. E o que nós podemos verificar é que essa influência muito forte da jurisprudência europeia na Corte Americana de Direitos Humanos e na Comissão Americana de Direitos Humanos, essa recepção da jurisprudência europeia no sistema interamericano de direitos humanos ocorre, sobretudo, em matéria de direitos, digamos, daquilo que é o núcleo duro dos direitos fundamentais, ou seja, direito à vida, direito à integridade física, liberdade de expressão e direitos políticos. É, sobretudo, nestas áreas que o sistema interamericano vai beber, vai procurar influência no sistema europeu. E, portanto, é muito importante, sobretudo para os procuradores e para os juízes brasileiros, conhecer a jurisprudência europeia nestas áreas para evitar amanhã que possa haver condenações do Estado brasileiro quer em Washington, quer em São José da Costa Rica. Eu disse isso várias vezes, como digo, quer aos ministros do STJ, quer aos ministros do STF, e todos eles se mostraram muito abertos ao conhecimento da jurisprudência europeia. Portanto, todos eles, de facto, são magistrados de primeira água, magistrados excelentes, que perceberam a importância que tem o conhecimento da jurisprudência europeia. E, portanto, quando o meu colega, querido amigo, Emílio Santoro, me convidou para participar neste evento, eu disse-lhe logo que sim, que achava que era muito importante para a formação dos magistrados brasileiros, este intercâmbio, esta relação próxima com o sistema europeu, de modo a que os magistrados brasileiros possam aplicar este conhecimento nas suas decisões, nos seus processos. Sucede que, porque razões pessoais e profissionais, não pude deslocar-me ao Brasil, como teria gostado, mas não quis deixar de participar através deste meio, através desta ligação Zoom, de modo a poder, de alguma maneira, suprir a minha falta presencial, digamos assim, a falta da minha presença física entre vós. E, portanto, estarei ao dispor nestes breves momentos em que vou participar nesta conferência, mas também fico ao vosso dispor para o futuro, estão à vontade para me contactar por e-mail ou por outro meio qualquer e, portanto, para pôr os vossos problemas, colocar os vossos problemas, suscitar questões, levantar problemas e, portanto, eu tentarei resolver e responder na medida do possível e na medida do meu conhecimento. Eu queria, antes de mais, sublinhar, logo de início, que vou fazer uma brevíssima apresentação no que diz respeito à jurisprudência mais recente relativa aos direitos dos presos, sobretudo da jurisprudência da Grande Câmara, que é o órgão mais importante do sistema europeu de direitos humanos, a Grande Câmara é o órgão de cúpula do sistema europeu, é o órgão mais importante, é o topo do sistema europeu, eu tive a honra de participar em muitas decisões da Grande Câmara do Tribunal de Estrasburgo designadamente em decisões sobre matéria de direitos dos presos e dos migrantes. Eu sei que esses são os dois problemas fundamentais que vão tratar nesta conferência e, portanto, eu vou tratar ou vou, digamos, apresentar sumariamente a jurisprudência mais importante relativamente a direitos dos presos, depois a minha colega que está entre vós, a doutora Benedita, tratará a matéria de direitos dos migrantes. Ora bem, sobre direitos dos presos, há três decisões fundamentais muito recentes que convém conhecer e estudar. Elas já foram referidas no curso que eu dei, na participação que eu fiz no curso do professor Emílio Santoro, através da Universidade de Florença. Mas eu queria sublinhar de novo a importância dessas decisões. A primeira de todas é o caso Mursic contra Croácia. É um caso extremamente importante, é um caso que está naquela obra que eu vos referi, está nesta obra. Portanto, podem encontrar este caso traduzido para português, o que facilita a leitura, nas páginas 131 e seguintes. 131 e seguintes. Ora bem, este caso trata da matéria de superlutação prisional, que é um problema crónico do sistema prisional brasileiro, mas não só do sistema prisional brasileiro, também do sistema europeu. E resolve, à luz dos padrões da soft law do Conselho de Europa, de que faz parte a Corte Europeia, resolve este problema estabelecendo um padrão mínimo de espaço habitacional por preso nas cadeias, nas prisões europeias. O Tribunal entende, utilizando o padrão do, quer do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, quer do Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho de Europa, quer das European Prison Rules, ou seja, das regras prisionais europeias, o Tribunal entende que deve garantir-se pelo menos o mínimo de 3 metros quadrados por recluso, embora admita que, em certas circunstâncias, esse espaço habitacional mínimo por recluso, possa ser inferior. O que é que é importante nesta decisão? Antes de mais, é a circunstância de o Tribunal não reduzir a avaliação dos estabelecimentos prisionais à mera questão do espaço físico das fontes de soft law e, portanto, têm que obedecer, porque se trata, no fundo, de uma decisão da Corte Europeia. É uma decisão que deve ser considerada com força erga omnes, ou seja, que vale não só para a Croácia, mas para todos os países do Conselho da Europa, dado o caráter geral e abstrato com que é formulada, com que são formulados os padrões pelo Tribunal Europeu. Ora bem, esta decisão influencia e influenciou e continuará a influenciar também outros tribunais fora da Europa. Sim? Certo? Certo? Eu vou voltar atrás, então. Certo? Certo? Eu recebi uma mensagem a dizer que a vossa internet tinha caído e eu percebi que tinha havido a interrupção. Eu vou voltar um pouco atrás. Estava eu a dizer, portanto, que é muito importante o conhecimento desta decisão contra a Croácia, deste julgamento contra a Croácia, porque ele estabelece padrões de ordem geral que são vinculativos para todos os estados europeus. Esta decisão tem efeitos erga-óminas. Ora bem, portanto, eu dizia que esta decisão da Croácia contra a Croácia é muito importante e que ela estabelece padrões estándares que são, que têm força vinculativa para todos os estados membros e, portanto, que têm eficácia erga-óminas, ou seja, todos os estados estão obrigados a obedecer a este padrão relativamente ao espaço habitacional mínimo e às condições mínimas no sistema prisional europeu. Eu queria sublinhar a importância desta decisão também no contexto atual em que na Europa se discute se os reclusos devem ter outro tipo de direitos que lhes permitam designadamente usufruir de possibilidade de liberdade condicional e outras medidas de atenuação da execução da pena quando se trate de crimes graves, crimes muito graves. Nós discutimos, a Corte Europeia discutiu esta matéria no caso Hutchinson, que é o outro caso importantíssimo, o caso da Grande Câmara, onde eu também participei, o caso Hutchinson contra o Reino Unido, é um caso muito importante porque, de respeito ao tipo de garantia que deve ser reconhecida aos presos por crimes graves, muito graves, presos condenados a penas longas ou mesmo penas perpétuas. Nós, felizmente, no Brasil, nem no Brasil nem em Portugal, não temos pena perpétua porque faz parte da nossa tradição jurídica, lusa, lusitana e da nossa tradição humanista. não temos penas perpétuas como não temos pena de morte e, aliás, é bom sobrinhar que Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte 1 de julho de 1867. É uma glória para a ciência jurídica portuguesa e para o direito português que, aliás, é notada pelos mais distintos autores. O Vitor Hugo, por exemplo, esse grande escritor francês, tem um poema dedicado a Portugal precisamente a esse propósito, a propósito da abolição da pena de morte, mas também há outros autores que se pronunciaram a este propósito. Ora bem, em relação a crimes graves, a crimes punidos com penas longas, põe-se a questão de saber que tipo de garantias é que deve haver relativamente à execução da pena e, sobretudo, quando e como é que estas pessoas têm acesso à liberdade condicional e a outras medidas de atenuação da execução da pena. Esta questão foi discutida no Acordo Hutchinson, que é um acordo muito importante porque revela bem a diferença cultural, civilizacional, entre o sistema anglo-saxónico e o sistema lusitano, o sistema luso-brasileiro. A grande questão era a de saber se, no quadro jurídico do Reino Unido, sobre a liberdade condicional, para penas longas ou penas perpétuas, devia ser garantida a existência de um mecanismo judicial que avalizasse as necessidades de reinserção social do recluso e pudesse determinar a libertação do recluso quando entendesse que a cadeia já não estava a cumprir a sua função e o recluso devia voltar à liberdade. Ora bem, na verdade, esse acórdão é muito decepcionante, o Acórdão Hutchinson. eu votei vencido nesse acórdão e recomendo a leitura não só da minha opinião, mas também da opinião da maioria. Votei vencido porque esse acórdão constitui uma carta em branco, um cheque em branco, dado à administração pública, ou seja, à administração prisional, para determinar quando e como é que os reclusos condenados a penas longas ou perpétuas podem sair para a sociedade, podem voltar à liberdade. E, portanto, esta discricionariedade administrativa, esta grande discricionariedade do governo e da administração prisional no que diz respeito ao controlo da execução da pena de prisão, a mim parece-me uma violência e parece-me algo inaceitável em face da Convenção Europeia e igualmente em face da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E, portanto, opus-me a essa decisão e votei vencido considerando que o Reino Unido efetivamente não cumpre as obrigações mínimas no que diz respeito ao controlo da execução da pena de prisão por uma entidade imparcial. Na verdade, o que sucede é que esse controle é realizado por uma entidade que é administrativa com um limitadíssimo controlo judicial da decisão administrativa. Portanto, a decisão administrativa, todas as decisões administrativas no que dizem respeito à execução da pena de prisão estão submetidas a um controlo hierárquico, no fundo, a um controlo dentro da hierarquia da administração pública e depois a um controlo judicial muito limitado. A um controlo judicial que não controla, por exemplo, o mérito da decisão. Controla questões formais. Ora bem, isto é, a meu ver, inaceitável. Porquê? Porque é fundamental, é a garantia mais importante que nós podemos reconhecer aos reclusos, é a jurisdicionalização da execução da pena de prisão. Ou seja, é ter um juiz que controle todas as decisões da administração pública prisional relativamente à execução da pena de prisão. A garantia do acesso a um juiz que controla a execução de penas é a mais importante garantia que podemos reconhecer aos reclusos, sobretudo aos reclusos que têm penas longas para cumprir. E, portanto, essa garantia é fundamental e deve ser uma garantia efetiva, não uma mera garantia virtual, ilusória, deve ser uma garantia que permita, efetivamente, que o juiz possa ter acesso e controle às efetivas condições em que vive o recluso. E quando o recluso não está em condições de fazer a prova daquilo que alega, há um dever oficioso, oficioso, um dever de ofício, ex-ofício, do tribunal averiguar essas condições. Portanto, o Ministério Público tem o dever de investigar aquilo que o recluso alega e não pode provar. O Ministério Público tem o dever de procurar conhecer as condições prisionais e investigar as queixas que o recluso faz e que não pode provar. Não pode provar por múltiplas razões, porque, por exemplo, não tem acesso a advogado ou porque está constrangido e limitado no estabelecimento prisional. Há, portanto, um ónus da parte do Estado, há um ónus da parte do Ministério Público e do juiz de vigilância, de controle da execução da pena, de controlar a execução da pena efetivamente. E quando o recluso não esteja em condições de provar as queixas, as suas alegações, há um dever de ofício do Ministério Público e do Tribunal que controla a execução de penas de fazer essa investigação oficiosamente. Se essa obrigação processual de investigação não for cumprida pelo Ministério Público e pelo Tribunal, há uma violação do artigo terceiro da Convenção Europeia e uma violação do artigo correspondente da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Portanto, é muito importante que se tenha a plena noção das obrigações processuais de investigação dos magistrados do Ministério Público e dos juízes. Quando há queixas e não há prova em relação às queixas, as queixas não podem ser arquivadas pura e simplesmente. As queixas têm que ser investigadas oficiosamente por parte dos magistrados de maneira a verificar o bem fundado ou o mal fundado dessas queixas. Se a queixa for provada efetivamente, há um dever de indemnização do Estado em relação aos queixosos, aos reclusos. Os reclusos são cidadãos como outros cidadãos quaisquer e têm direito a ver indemnizadas as violações dos seus direitos. Portanto, o direito à indemnização é uma garantia fundamental que, no fundo, consiste em reparar não só com uma compensação financeira o recluso que viu violado os seus direitos, seja qual for a violação, mas também em alterar, modificar a situação em que o recluso se encontra para o colocar numa situação melhor, para o colocar numa situação em que ele não volta a correr o risco de ver violados os seus direitos. Portanto, o direito de indemnização é composto por duas vertentes. O direito a uma compensação financeira que repara a violação e o direito a uma alteração das circunstâncias, uma alteração das condições prisionais em que o recluso se encontra, de maneira a que ele não volta a estar submetido ao risco de ver violados os seus direitos. Ora bem, estas obrigações, obrigação de investigar, obrigação de compensar, são obrigações que resultam do texto da Convenção americana, como resultam do texto da Convenção europeia, são obrigações que, por força desta decisão, é importante que as autoridades brasileiras se pronunciem e manifestem o seu desagrado em relação a este tipo de decisões que, efetivamente, só prejudica aqueles cidadãos que se vêem nestas situações e, portanto, que são cidadãos que são vulneráveis, que a maior parte deles não têm acesso a uma defesa informada e, portanto, que dependem da intervenção do Estado brasileiro, da defesa do Estado brasileiro para fazer valer os seus direitos. Pronto, era, no fundo, isto o que eu gostaria de vos dizer. Mais uma vez, felicito e elogio a iniciativa da Procuradurinha-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Acho que é uma iniciativa muito louvável. Eu, há dois ou três anos, recebi na Universidade Católica em Lisboa os formandos da Infam, da Escola de Formação de Magistrados Federais de Brasília. Tive muito gosto em dar essa formação. Tenho muito gosto em dar a formação, cada vez que vou ao Brasil, aos ministros do STJ e do STF. Tenho muito gosto em participar também no curso do meu querido amigo Emílio Santoro. E, portanto, estou sempre ao dispor dos colegas brasileiros na medida do possível. Teria muito gosto também em me ter juntado a voz e nesta ocasião não foi possível, mas fico ao vosso dispor através deste meio ou de qualquer outro e-mail ou qualquer outro meio para poder responder às vossas dúvidas, às vossas questões. Muito obrigado pela vossa atenção. Tchau, tchau.